Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez nesse pedacinho de Paraíso Gourmet. Hoje iremos fazer junto, colocar a mão na massa, fazer o macarrão fresco. Ou melhor, a massa fresca. Como se faz, ou o que precisa, quais são os ingredientes para fazer o macarrão fresco. Portanto, vamos lá ver a receita de hoje. Bom, meus amigos, aqui estão os ingredientes para fazer a massa fresca, o macarrão fresco. 2 ovos inteiros, 5 gramas mais ou menos a seu gosto de sal, 1 10 ml de óleo de cozinha. A seu gosto, eu prefiro colocar azeite de oliva, mas você pode colocar o tipo de azeite que você quiser. E também, por finalizar, com 200 gramas de farinha. E também, por finalizar, com 200 gramas de farinha. E também, por finalizar, com 200 gramas de farinha. Mas o vídeo, meus amigos, não acabou aqui não. Eu vou dar um bônus para vocês fazendo um tipo de macarrão. Que talvez possa fazer vocês também em casa. Ok? Então vamos lá. Música 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 Vocês viram, meus amigos, que era a sentencia muito simples e muito fácil. Nós fizemos desde a borboleta, né? A massa borboletinha, né? Que a gente, normalmente a gente vende no mercado. Mas nós fizemos artesanal, tá? E também fizemos o talharim fresco, né? O talharim, né? Eu não tenho comparações do talharim fresco daquele comprado. Meus amigos, agora o vídeo acaba aqui. Eu peço somente uma coisa para vocês. Compartilhar esse vídeo para mais uma pessoa. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito mais novidades irão chegar para você. Ok? Muito obrigado. A gente se vê a próxima semana. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí